Olá pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no Flamengo de Carro para vocês. Agora eu vou mostrar o novo Citroën C3. Essa aqui é uma versão exclusiva, topo de linha. Então se inscreva no canal, deixe seu like e confira as novidades aí da linha 2018 do C3. Bom, a linha C3 2018 praticamente na parte externa não mudou nada, então eu vou mostrar para vocês aqui o que vem nessa versão topo de linha. Ele conta com os faróis aqui de dupla parábola e notem que há um símbolo da Citroën lá dentro da lâmpada, fazendo um design aí mais bonito. Você tem o DRL na parte inferior, luz diurna de condução, com a lâmpada de neblina amarela também. Então essa aqui é uma versão topo de linha, você tem a grade aqui com o acabamento cromado na boca, justamente com o nome, com o símbolo da Citroën, aliás aqui tem na mesma altura dos faróis. Essa aqui é uma cor branco pérola bastante bonita, deixando o carro de frente aí para vocês verem o modelo. Passando aqui para a parte lateral, o C3 teve esse design aí praticamente inalterado há uns 4 anos mais ou menos, um carro que está precisando de uma atualização aqui no Brasil. Então notem que é um modelo compacto, ele vem equipado com o para-brisa Zenith, que chama, então notem que o teto vem praticamente até o meio do carro, fazendo um design muito bacana mesmo. Aqui você tem as rodas de liga leve de 16 polegadas, nessa versão aqui que vocês estão vendo, com o retrovisor cromado, não há repetidor de seta mais, nesses modelos da Citroën. Uma saneta da cor do carro, notem uma armação cromada na parte inferior da porta. Dando uma distanciada aqui, mostrando para vocês aí um pouco mais do modelo. Chegando aqui na parte traseira, também segue sem mudanças o C3, então notem aí a traseira do modelo. Com o sensor de estacionamento traseiro, não há câmera de ré no C3, com uma ponteira de escapamento ali, friso cromado aqui na parte inferior do porta-malos, com o símbolo da Citroën, o nome C3. Aqui o porta-malos, efetivamente aí condizente com o padrão, um hatch compacto, aqui com o estepe roda de aço, roda de liga leve. Aqui o forro do porta-malos, mostrando aí, passando um pouco mais aqui para a parte lateral do carro, mostrando aí o Citroën C3, um modelo chegando aqui na porta traseira, acabamento em plástico rígido, com vidro elétrico nas quatro portas, sendo automático apenas para o motorista, com o detalhe aqui do puxador. Uma saneta também cromada, mostrando aí apoio de cabeça de 3 pontos para todos os ocupantes, com bancos em tecido, com esse detalhe cinza aqui. Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouco mais do espaço traseiro, notem que ele fica aí bem na conta para a minha altura, como vocês podem notar. Os apoios de braço aqui, porta-objetos, então notem que é um carro aí relativamente apertado, aqui o para-brisa Zenith fechado, como vocês podem ver, daqui a pouco eu vou mostrar ele aberto, então dá um conceito bacana, notem bem esse detalhe assim, sem o teto aberto, e depois com o teto aberto, para vocês verem a diferença. Então aqui o para-brisa Zenith aberto, notem aí realmente um espaço muito bacana, dá uma impressão de condução completamente diferente também, e para fechar, basta a gente puxar aqui, que ele volta para o seu tamanho normal. ajuste aí mais um pouco, agora eu vou chegar lá na parte dianteira e mostrar o carro para vocês. Então aqui, o acalamento em plástico também mais uma vez, inclusive aqui na parte lateral, com o vidro nas quatro portas, como vocês podem notar, ajuste do retrovisor que não possui rebatimento, apenas ajuste elétrico, maçaneta, e aqui o bloqueador do vidro traseiro. Aqui na cabine do C3, isso aqui é a chave, canivete normal, mostrando aqui para vocês, então virando aqui, tem o painel de instrumentos, o console em si não mudou nada até hoje, poucas mudanças aqui, na parte da central multimídia, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem o painel de instrumentos do modelo, com informações aqui do computador de bordo, que a gente usa por aqui, então lá a gente tem acesso aos dados do computador de bordo, tripiá, autonomia, enfim, quilômetragem por litro, velocidade média, enfim, dados bem simples aí do computador de bordo, a grafia também aí não mudou nada até hoje. O volante também é um pouco parecido com o C4, com essa base achatada, um volante bem grande para o tamanho do carro, com a base aqui cromada, revestida em couro, no caso da versão exclusiva, você tem sensor de chuva, e também acendimento automático dos faróis, nessa versão aqui que vocês estão vendo, além das informações aqui do piloto automático, com o limitador de velocidade, que a gente usa por aqui, sempre dessa forma, a gente ativa por aqui o controle automático, o controle automático de velocidade, e aqui a gente tem informações do rádio, volume na parte traseira, mudança de extração, memória, e aqui a gente muda para MFM, Bluetooth, auxiliar ou USB, sempre usando por aqui. A PSA sempre usou esses comandos, na realidade, vou mostrando aqui para vocês, e até hoje é aplicado aqui no caso do C3. O modelo conta com quatro saídas de ar, sempre do mesmo jeito, sendo fechado assim, então mostrando aí para vocês um pouco mais, o console em plástico rígido, antigamente a central multimídia ficava aqui, agora ela desceu para cá, com um novo layout também, que a PSA alterou, os comandos no caso da central multimídia, topo de linha ficam aqui, quando é um rádio simples, os comandos ficam nas laterais, então aqui a gente tem dados de volume, menu, para a gente trocar aqui por parte de mídia, ou quando está com conexão USB, aqui aparece a informação do Apple CarPlay, no caso, algumas informações aí de ajustes, eu acho a central multimídia um pouco confusa, ela poderia ser um pouco mais fácil de mexer, alguns dados, algumas informações parecem que ficam escondidas, então acaba confundindo um pouco o motorista, principalmente na hora que está dirigindo, alguma coisa aqui de serviço, condução, enfim, dados de consumo do carro, configurações do veículo, onde a gente pode ajustar a parte de iluminação, enfim, tudo isso a gente pode alterar por aqui, sempre dessa forma. então aqui a gente volta, enfim, a central multimídia é bastante simples, e ao mesmo tempo direta, aqui informações de fonte, com Bluetooth, auxiliar e USB, ali no caso, lembrando que quando está com o CarPlay, no caso, você não consegue nunca desativar, quando você coloca um iPhone, então você obrigatoriamente tem que usar o Apple CarPlay, no caso. aqui você tem as informações do ar-condicionado digital de uma zona só, informações aqui do vento e aqui da temperatura, aqui os comandos de recirculação, ligar o ar-condicionado ou não, vocês estão vendo, e aqui ficou um nicho, um porta-objetos com a tomada USB escondida aqui. você tem a transmissão manual de 6 velocidades, ele vai ficar apitando porque o carro está desligado, então vou dar a partida aqui para ele não apitar, então aqui a gente tem informações da transmissão manual, transmissão aqui no drive, neutro, ré, lembrando que ele tem apenas sensor de estacionamento, não há câmera de ré, e aqui o parque, lembrando que ele tem os modos de condução eco e esporte, sendo o eco mostrado no canto esquerdo do painel, e o esporte ele vem aqui, então fica aí diferente de um lugar para o outro. Estão mostrando aí para vocês as informações, lembrando que ele tem o freio de mão simples, com esses porta-objetos, um porta-moedas bem pequeno, um porta-copos aqui que não dá para colocar outra coisa sem ser copo, porque ele vai vazar aqui para o lado, você tem um apoio, aliás, você tem um porta-objetos aqui, e cada banco tem um apoio de braço individual, como vocês podem notar aqui, bancos em tecidos, não é banco em couro mais, como eu mencionei, você tem a porta 100% em soft touch, você tem a porta 100% em plástico rígido, com o puxador aqui, o vidro elétrico fica em uma posição bem vertical, se vocês analisarem, e notem que o porta-luz é bem grande. Lembrando aí, que você tem um bom espaço aqui, para favorecer um pouco quem senta atrás. Aqui você tem o bloqueador do vidro elétrico, como eu mencionei, então o carro é em suma bem simples, aqui você tem aí o retrovisor normal, e se não, o mais interessante desse carro, que é o para-brisa Zenit, onde você tem aí um teto de vidro bastante grande, como vocês podem notar aqui, um teto bem grande mesmo, dá uma impressão até diferente de condução, e aqui são três luzes, eu vou tentar acender o carro, e mostrar para vocês se eles acendem, então, aqui acendeu, ele tem três luzes, ambiente, que ilumina relativamente bem, durante a noite. Então agora eu vou mostrar para vocês, a motorização 1.6 desse modelo, e o carro também iluminado, então eu vou acender ele aqui, e mostrar toda a iluminação dele. Puxando aqui, mostrar para vocês, o capô e a motorização, é um cofre bem pequeno, a motorização 1.6 flex, são até 118 cavalos de potência, com 16.1 kg de torque máximo, e 0 a 100 em 12.2 segundos, modelo com transmissão automática, de seis velocidades, eu mencionei lá, trocas na alavanca, não há pedal shifts, no Citroën C3, então mostrando aí, todos os detalhes, mostrando aqui, os faróis acesos, lâmpada amarela, então quando a gente acende o farol, o DRL apaga, mostrando aqui para a parte lateral, esse modelo está sendo vendido, por cerca de 64 mil reais, essa aqui é a versão topo de linha, com ar digital, enfim, sem solucionamento, todos os detalhes, o parabrisa Zenith também, então aí, mostrando para vocês, a parte traseira, também iluminada, está bastante sol aqui, mas dá para vocês verem, iluminação, aqui na parte traseira, se você está buscando, alguma peça, ou acessório para o seu veículo, não deixe de consultar, o nosso parceiro, a Arsenal Car, eles contam com mais de 10 mil itens, entre peças e acessórios, e com certeza, você vai encontrar, o que você busca, para o seu veículo lá, então acesse, www.arsenalkar.com.br, e também se inscreva, no canal da Arsenal Car, com dica de peças e acessórios, que realmente vale muito a pena, aproveite também, e confira o nosso vídeo teste, onde a gente conta tudo, sobre o comportamento dinâmico, do Citroën C3, e também, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante, para o crescimento, do falando de carro, que realmente vale muito a pena, que realmente vale muito a pena, que realmente vale muito a pena, Obrigado.